Olá Prochoqueiros, está começando mais um vídeo da série Prochoque 25 anos e hoje vamos mostrar um pouquinho dos processos e da usinagem das suspensões Prochoque. Já apresentamos para vocês o projeto da suspensão. O Cesar explicou ali para a gente como funciona o desenho, o dimensionamento, a fabricação do protótipo, os testes. E eu estou aqui com o Leandro, que trabalha há quantos anos já na Prochoque? Já são 14 anos, Bianca, desde 2004. Então, galera, há bastante tempo, né? E ele trabalha hoje no setor de processos. Conta para a gente como funciona esse setor aqui na Prochoque. Bom, o setor de processos, Bianca, ele fica entre a engenharia e a produção. Ou seja, quando a engenharia finaliza um projeto, ele é encaminhado para o processo e cabe ao processo determinar qual é a melhor forma de fabricar esses componentes. Depois de feito esse estudo, são feitas atividades sequenciais, né? Separadas por etapas e todas as vezes que essas peças forem fabricadas, terão que ser seguidas. Sim. E aqui na usinagem, tem alguma peça que é muito trabalhosa de estar fazendo? Bom, eu vou colocar um conjunto, né? Que é muito importante para a interação do ciclista com a suspensão, que é o conjunto da trava no guidão, que é composto por quatro peças. A base articulada superior, a base articulada inferior, a alavanca e a tampa. Essas quatro peças, elas são usinadas em alumínio, o que garante boa resistência e também boa qualidade, tanto no acabamento quanto na parte dimensional. Essas peças, elas são um pouco complicadas de fazer porque elas têm pinos, tem rosca, tem encaixes que seriam complicados de atingir com a mesma qualidade por algum outro processo que não fosse usinagem. E aí 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 Agora eu estou aqui com a Almir, que é responsável pela usinagem aqui da Prochoque. Quanto tempo que você já trabalha aqui na Prochoque? Bom, eu trabalho aqui há 10 anos, desde 2008. Bacana. E como que é o processo para que seja feita a usinagem das peças das suspensões? Bom, o primeiro passo seria o corte da matéria-prima. Depois a matéria-prima passa pela inspeção e por sua vez o material liberado para o semestreiro. Em seguida, passa pela rebarbação. E por último, as peças passam por uma nova inspeção no setor da qualidade. E que tipo de materiais que a gente usa para a usinagem? Bom, a gente usa liga de alumínio de alta resistência. Polímeros de engenharia, como policetal e polietileno. E liga de magnésio. Não podemos deixar de falar da qualidade, porque as peças são fabricadas com bastante cuidado e as suspensões também são montadas com bastante cuidado. E eu estou aqui com o Alex, que está trabalhando aqui na Prochoque há quanto tempo já? Há 17 anos, desde 2001. Bastante tempo, né galera? Passou aqui um de 14, um de 10, agora o Alex de 17. Bastante experiência em jogo, hein? E como que é feita a análise da qualidade das peças? Começamos pela matéria-prima para garantir o material que vai ser usinado. Depois coletamos uma amostra para tirar a dureza em laboratório. Depois de usinadas, as peças são experimentadas. Despecionadas conforme os desenhos, aí sim liberadas para o estoque. E é isso aí pro estoqueiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais aqui do processo de fabricação das peças. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a pintura. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, até a próxima!